Oi família, Pinheiro Marquete, tudo bom? Estou falando aqui diretamente das ruínas de Angkor, no Cambódia, no símbolo aqui do país, nos templos sagrados aqui do Cambódia. E fica aí uma dica para vocês que gostam de viajar, gostam de conhecer lugares novos. Aqui é um lugar fantástico, fenomenal, super fotogênico, e vale a pena vocês conhecerem se tiverem a oportunidade. É isso aí, um abraço e um beijo aqui da Ásia. Tchau, tchau!